Faz a roupa, uma viagem, uma cordilhinha. Faz a roupa, uma viagem. 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 Faz a roupa. Faz a roupa, uma viagem. 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 Faz a roupa. Faz a roupa, uma viagem. Faz a roupa, uma viagem. Faz a roupa. Faz a roupa, uma viagem. Faz a roupa, uma viagem. Faz a roupa. Faz a roupa... Faz a roupa, uma viagem. Faz a roupa! Mas, eles chegam atrás. Eu não tenho nada disso. Você vai ler de fazer isso. Você vai ler de fazer isso, você vai ler. Mas o senhor não é isso. Gente, vamos colocar uma foto. Vamos obteria uma foto. Amém. Mãe. Amém. Mãe. 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 e o mundo vai aderir mais salão. Amém. Se você mora, ele vai aderir mais alto. O mundo vai aderir. Não é verdade? Não é verdade? Amém. Não é verdade? É que você tem uma salvação do mundo, um certo ponto. Olha que salvação do mundo. O mundo vai aderir mais alto. O mundo vai aderir mais alto. Você tem uma salvação do mundo. Diu me conta o que você falou auted como ele vai converter pra ele virar os braços Diu a pena falar e saber que você fala a Petra dosageáveis Eu vi daquilo arrasado que ele vai rever o justileiro pra mim Quem chama é a pessoa agora? O que é isso? O que haverá que você AS DOMDA AS DOMDA AS DOMDA AS DOMDA AS DOMDA AS A DEM perch E a DEM AS DOMDA AS DOMDA Bando Kukangu, kona simu Ya kwanza, diakosaliwa Amém Bando Kukangu, kisha masai shiilane Vita yimeani Manake, mwepo kona vita E setan Setan, apendi kashalapo songevele Apendi kashyapu inile Apendi ndo wazapu ekay Apendi amadindayama ishayapu La sima ou simame na mayondi E maondi, itawesa koba Tensha maishayapu Amém Amém Nafundisha maisha haki Ukisadi hapa La simu, wate maisha kuiba Wate maisha kuokota video Wate maisha midu Ukitaka womba, takuta Womba, vanya kazi E mungu watakuitu Amém Amém Tuneza kusimaka Asa wakuitu wanatiseka la wangu watungi Uy, ukamibusa kwiko mekatu Kwa amazaki mungi Erakuna tapome Mbuleba Aneka au Watu wakapi wanatiseka ne Amém Uma vez que a gente já nos dá na casa, a gente vê que eu tenha ido. Mas uma vez que a gente está lendo lá, ela fala que ela está lendo lá, ela disse que a gente estava lá no ensino, ela morreu à casa um pouco, então, ela está em casa. Ela está aí então, e ela viu o dinheiro. Ela está falando assim. E aí ela disse que eu fui gravar contra a casa. E aí, isso é a doce. As as lidasfolkas, eu te vou dizer, você pode ter que ser um homem na mãe, Amém. Amém. Tentei vermelho Guana, guana, shuka, shuka guana, shuka guana, Nao, guana, shuka 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 guana, shuka